Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou gravar um vídeo mostrando as coisas que eu vou usar em três casamentos. Caso você faça, vem comigo. Bom, eu comprei, a mamãe comprou, né, este laço que eu vou usar em outro casamento. Ó, eu vou usar no casamento do Bismarck. Esse arquinho eu vou usar com o vestido que tá aqui, que é no casamento da Gisele e da minha tia Patti. O vestido, o vestido, é esse. Tá instalando o Itaú. Bom, vou usar esse. Um, dois, pra mamãe. Da minha tia Patti e da Gisele, menos do Bismarck. Do Bismarck vou usar aqui. Vou mostrar ele com mais detalhes. Ele tem essa rendinha. Mãe, esse desenho não é meu. É minha amiguinha, ela ficou comendo na boca. Ela tava mordendo. Bom, voltando, gente. Ó, tem essa renda. Ele é assim, cheia de detalhes, com essas florzinhas. Gente, olha isso. Mariana, tu vai cair, Mariana. Gente, olha aqui. Olha a força dessa criança. Peraí, gente. Não dá pra aumentar, senão ela vai desenvolver. Olha aquilo ali. Mariana. Mariana. Oi, amor. Ó. Tem este vídeo, ó. A renda dele é assim. Ele é de flores. E a mãe ia comprar um rodo, que ia combinar com lá. Tô comendo o quê? O restinho do arroz? Não, eu tô comendo papel. Não, foi o arroz que ela pegou ali, ó. Eu tenho muita coisa na minha cabeça. Não acredito. Não. Ah, Lida, você vai tragar esse vestido, Lida. Eu tenho uma pedrinha. Aí, aqui em cima, tem flor com matrinha estrada. Tem pedrinha. Olha. Aqui tem pedra. Tem um monte de pedra. Tem um monte de pedra. aqui, ó. Vou mais pra cá. Minha mãe ainda não comprou o sapato. Ó, eu vou pro ar. Eu vou pôr o arquinho E o laço Pra vocês verem Gente, alguém tá fazendo Minha perna Bom Olá Uau Uprendi Olá Tem essas pedrinhas Ai, ai, ai Tem essas Vem, vem, vem Sai e subi você Não, vestido não Pode subir Só não Bom Essa criatura Eu consegui subir ela Ela sabe se segurar Gente Tá muito lindo Você tem que ver Dá muita Que arrejeitinho Bom Vamos Tem Essa pedrinha Ele é roxo Ele tem umas listradas Aqui não dá pra ver Eu acho Aqui, olha Tem os Nossa Vai Sobe Vai põe a manchinha Vai põe a manchinha E levanta Levanta Sozinho Ó Aí dentro Tem esse pano Ó Vai prender o cabelo Essa Gente Foi muito largo Gente Essa menina É doida Vai põe a manchinha Vai põe a manchinha No final do vídeo Vocês vão ver a cor No fim A cor Eu vou pedir pra minha mãe põe Bom gente Minha mãe põe Viu põe Tô para atender Ela ali Olha Minha mãe Água Olha 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 Essa gorda Gente Olha Essa gorda Ela subiu pra pegar Essa gordinha Gostosa Gente Alguém quer Parou ali Parou 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 Calma Mãe Eu não atendo Eu vou tirar o laço Agora eu vou pôr aqui Mariana E o arquinho Gente Ó Deixa eu te pegar Muito lindo Então gente Foi isso Espero que vocês tenham gostado Mas como prometido Ai prometido Mãe Põe Põe eu aqui Ai Não Deixe Bom gente Foi isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já deixe o like Se você não gostou Não deixe Tchau Tchau E nasceu Se inscreve no canal Tchau Tchau